Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui fala Renato Jogando com mais um vídeo de Genshin Impact, vamos continuar de onde a gente parou Conhecendo a nobreza de Favones Botou a margem e ninguém reconhece, isso ai É o nosso novo alí que eu conheci recentemente, eles são completamente confiáveis, nossos planos são estritamente confidenciais, não é bom trazer um outsider nesse momento Além disso, houve uma palavra que um outlander que se juntou com os knights de Favonius Não seja ridículo, além do meu guia também, os knights de Favonius E o que é isso? Ah, tudo bem, a gente está de espião, né? Entrando no ouvido do inimigo Um diagrama de defenso de Mondstadt, como prometido Ah, então isso é o que está acontecendo aqui Sim, claro, aqui está Deixa eu ver Ah... Crude Mas... Eu posso fazer Eu... Claro, você não precisa se preocupar sobre isso Não esqueça o que nós concordámos O direito para esse bairro, como o todo de Mont... Sim, sim, nós vamos todos profitarmos desse acordo Nós vamos fazer um bom uso da inteligência que você ofereceu Também... Não se preocupe Não se preocupe, essa questão é apenas entre você e eu E... Uma vez que isso está terminado, eu vou estar no topo da Favonius E rebuco o seu reino patético sobre Mondstadt Perfeito Perfeito Just como é uma vez foi, e só como deveria ser Posso te lembrar de novo, que não devemos agir Muito bem Ah? O que você está fazendo? É verdade É o reino patético e o seu companheiro confiante, Paimon Nós estamos aqui para destruir suas malas esquemas em perda Pernáculo Pernáculo Então tudo foi apenas um plo para me deceir É o seu próprio peito Você não colocou tanta confiança em esses espíritos Agora a gente vai pegar vocês Eu sou um excelente peão Eu sou um 07 do Gensh Just como eu esperava Eu sabia que eu não deveria ter confiado com esses aristocratas Não importa Nós já temos o conteúdo que precisamos Eles estão correndo de direções diferentes Heimar lembra-se que esse lugar é um fim de morte Vamos nos cuidar da Patui primeiro E depois irá com ele depois E depois irá com ele depois Oh! 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 Todos! Estão atrás! É, já tinha o resto. E, já tem o resto. E, já tem o resto. E, já tem o resto, ele quer lentilhar. Caraca! Don't be a killjoy! We've only just begun! Just calculate! Let's hit us quickly! I'm going in! Let's light it up! Get with me! Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Let's end this quickly! Let me sleep for a while... Everybody stand back! Let's light it up! Huh? Almost... Ow! Adventure time! I'm going in! Huh? Let's end this quickly! Let's light it up! Huh? 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 Off we go! Huh? Out of the way! Ow! Huh? 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 Sure, I got it! Let's go! Huh? 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 She goes... Don't touch me! Get out of my way! I'll leave on my own! It seems we finally caught up with you! This place is crawling with Fatui. Oh, it's you! It seems your investigation went well. Aha! I see now! So you're the one that taught them our etiquette! And I thought you despised such pleasantries! Furthermore, there is a rule in our family. Such traditions are never to be taught to outsiders! Ah yes! Ring the bell! So what? I had no reason not to teach them! You have brought shame to our family and ruined my plans! It's all for naught now! I know that you poured great efforts into these plans, uncle. But you were well aware that it was not the right thing to do. As a Knight of Favonius, I cannot overlook your actions. Knight of Favonius? Let's get one thing straight! I am your uncle, and you are a member of the Lawrence clan! You should... you still have a chance to defeat every night of Favonius! And you would be! Then I shall be with the family to spare you and give you a new beginning! So just to be clear, you want a Knight of Favonius to attack the Knights of Favonius? I shall say this one last time. You are not a Knight of Favonius! You are a... the blood of the Lawrence clan flows in your veins! You must comply with the will of the family! Since when have I ever complied with the will of the family? Why you... you unruly maid! If anyone should be angry, it should be me. As a member of the Lawrence clan, you knowingly plotted against this... Had you ever stopped to consider the trouble it would bring to so many people? Had you considered how many enemies you would make, trying to keep the plans under wraps? Y-you dare lecture me! That's right. In the name of the family that you so dearly revere, Uncle Schubert. I've never experienced the Age of Glory you always speak of. And I've never understood our family's incessant pursuit of... But I am capable of discerning right from wrong. And I deeply understand what freedom means to the people of Mondstadt. The Lawrence clan should never and will never become what you've dreamed it to be! Gah! Oh, the disgrace of it! Huh! Things are starting to get pretty hysterical here! Politeness and elegance seem to have gone out the window! That's enough fuss for today. You two, take them away! Huh... Given that you've already taken action, I assume you've come across some conclusive evidence? Hyman took a peek at their diagram. Your uncle had mapped out all the... Huh... And there was me thinking that he was just another elder of the family. And the lazy one at that. Hey, let's discuss this later. Here's the group. And click on the group... Aaaa-aaaaaaaaah! Ooh. . . Eu queria que tinha esse truquezinho... Passei... Passei... Esse é o bom de ter poder vivendo... Fala pra lá... 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 É... rompido... Ooooooh... Demora, agora que eu lembrei Posso fazer combo aqui com a nossa amiga Ae Maneiro Era uma mulher brilhosa Se bem que o nosso amigo lá Vamos dançar Vamos 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 Não seja um desculpe, Joy! Apenas apenas por causa Eu... Descalculado Beleza por mercê E o dela é diferente Você sabe que ela é adulta também De repente os adultos giram Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pronto! Achamos o documento. Oh, yeah! You suddenly appeared at just the right moment! Yeah, about that. Because you stole my targets by attacking the Fatui I'd been- I came to exact my vengeance. You tried to do my job for me, and I'm here to return the fate. Finally! After all this time, Paimon understands- In reality, you said that something might happen to us during our investigation. You were worried about us and your uncle, so you brought it to- My purpose was vengeance. Don't twist the story. Hmph. You don't look too bright, but it turns out you have a knack for scheming. And mark my words, I'll remember that. Hey! What do you mean Paimon doesn't look too bright? You have ceded a deep enmity between us. Just you wait. Even if you were to be completely destroyed, I would never forget- Bring it on! I like your fighting spirit. I'll take this diagram back to the night. Sure. Well, see you around. That you will. What? Well... Oh... Well... Então gente, já que a gente já acabou isso aqui, vai ter uma missãozinha que eu tô querendo fazer ali, que eu vi que vai ajudar até na minha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tá, naqueles eventos especiais, ela vai ajudar até no meu, caralho, esqueci o nome daquilo ali, vai aparecer, a maioria dos jogos tem, a maioria dos jogos de mobile, que tem gacha tem, porque esse jogo aí, a maioria já sabe né, que este impact, ele vem do mobile e tem pra console. Esse aqui ó. Beleza. Não, é um porto secreto. Passo de batalha, PB, eu lembrei, quando eu encostei eu vi lá, PB, Passo de Batalha. Aí as missões, as missões atuais do Passo de Batalha são na caridade criativa, aí isso aqui, essa missão vem daqui, eu tô curioso. Aqui ó, na canção de Itaça. Detalhes do evento. Tá vendo? Ah, eu tô querendo fazer, avançar para a missão. Que missão é essa? Ah, é essa daqui ó. Beleza, vamos pra ela. Tá, eu tô melhor ainda, ela fica dentro do jogo, eu achei que ela ficasse fora. As missões são temporárias, então né, já viu. Ih, eu esqueci de fazer a expedição. Caralho, agora que é pegar as missões de expedição, é mole. Deixa eu pegar logo. Essas missões diárias eu faço depois, né, todo dia mesmo. Acabar essa missão aí eu faço. Hum, 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 hum. Estes simão? Ah, agora tem esse meru também. Ha, 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 que delícia. Ah, continua sendo assim, agora tem que só escolher, né? Fazer o teste em semiru. Pronto. Pô, podia aumentar, né? Beleza, o local que eu tenho aqui é onde? Ah, é aqui em cima mesmo. A missão tá aqui, pô. O bagulho já cai aqui certinho. Pronto. Vamos fazer pra ganhar os itens. E lembrando que o personagem de água também bom que eu queria ter era o nosso amigo lá. Esqueci o nome dele, vamos deixar pra vocês. Eu já fiz vídeo com ele sobre ele, que era um vilãozinho que usa arco e flecha e depois transforma em espada dupla. Ele é um que eu trocaria. Parece que quase todo mundo está aqui. Oi, aí, cutie. Pai Mon. Eu não sabia que vocês dois estariam vindo. Então, você ouviu sobre a letra? Sim, nós entramos com a Kaya, perto da adicção. Oh, uau. Pai Mon nunca viu tão muitas pessoas. Pai Mon está meio nervoso. Não se torna muito, ok? A Kaya está exagerando um pouco, mas, por outro lado, eu concordo. Afinal, Mika não é o tipo de pessoa que poderia manter a escuta se algo fosse do mapa. E agora a gente parece com a gente. Mika. Ou Mika, né? Ele é o que trouxe a letra. Por favor, eu posso ter sua atenção, todos? Agora que estamos todos aqui, vamos começar a ler a letra. Mika, por favor, vá para. Mika. Sim, Mika. Mika. Mesmo que você está, Mika. Olá, todo mundo. Eu sou Mika, assessor da empresa de reconhecimento. Bem, recentemente eu estou tomando parte em uma entrega com a equipa de pesquisa. Eu vou agora ler a letra do Lembra do Mika do Mika. Ah, ele é defeito. Ele é defeito, se ele usa livro atrás dele, da fotógrafa. Isso é fantástico, meus palmas estão esforçadas. Ah, posso continuar? Vá em frente, Mika. Ok, agora que os seus sentimentos estão fechados, eu acredito que vocês estão prontos para ouvir o resto da minha letra. Eu estou escrevendo para vocês do norte-não de Tavata, pelo fogo de um fogo. Eu te disse que o objetivo desta expediência foi relacionado a um segredo perigoso de dias passados. Em últimos dois meses, nós recebemos um visita desesperado. Ah, o Capitão? Hum? Não adianta no texto ficar vocês olhando com mais calma e depois pausando o vídeo. Eu vou adiantar que alguns dos seus... Esse ano vai ser fechado em Monsdat, e todos aqui estão sempre pensando... Eu espero que vocês e todos vocês possam, Lord Barbados, abençam meu... P.S. O letra termina aqui. Obrigada, Mika. Mestre Jean? Um, eu só... P.P.S. Eu saí de papel, então eu vou adicionar isso aqui. Lisa. Oh, para mim? Um, dizendo que é um especial... Todos, como o Mestre Mestre mencionou, mas eles não conseguem voltar para Monsdatão, eu espero que todos vocês guardam suas estacionas e perfe... E, claro, durante o tempo de descanso, isso traz o nosso reunião para a fechada. Pai Man ouviu isso certo? Eles se sentaram a Fetui... Fetui-se, Fetui-se, Fetui-se. Oi, cuties. E aí, vamos conversar com Jean? Beleza. Mensagem, vindas de longe, vá até o escritório do Mestre. Então, gente, eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua para ver o que vai acontecer nessa missão e o que a gente vai ter que fazer, né? Lembrando que essa missão aqui vem direto da Canção das Taças, que a gente vai ganhar itens melhorados e também vai ajudar no... Caraca, esqueci de novo. Nossa. No nosso querido aqui, no nosso passo de batalha. A memória tá beleza. Então é isso, gente. Não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar like e fui. E aí E aí